Gastei na nova Yamato Hibida X e rapaziada peguei a personagem A personagem da Yamato está na conta, vou estar mostrando para vocês um pouco aí da personagem e o quanto de diamante eu gastei aí nesta personagem É rapaziada, como vocês podem ver aí na conta, Yamato Hibida está no jogo aí né, está na minha conta, eu acabei gastando aproximadamente 150 diamante Que foi aí o diamante que a Bandai deu aqui para a gente e como eu tenho essa conta já linkada no meu face né, já é uma conta bem mais antiga minha Eu acabei deixando ela bem parada tá, tanto que eu voltei para o jogo ontem né, eu fui fazer a suma aí na personagem offline mesmo Eu nem acabei gravando pessoal, mas eu acabei pegando a personagem né, e com a volta aí a gente ganha esse ticket de volta de jogo né Então a gente vai recolher aqui e como vocês podem ver, essa conta ela está nível baixo né, nível 9 aí Aproximadamente eu gastei bem poucos diamantes e essa conta aqui pessoal, ela tem o Zoro X também tá, então é uma conta né, bem legal aí Vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo, toda a conta aqui, assumam também da Yamato Hibida aqui do jogo Então antes da gente estar começando, já peço aí para vocês estarem se inscrevendo no canal Ativem as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos aqui do canal Muito obrigado mesmo pela força de vocês e a presença também, fechou então? Sem mais delongas, bora lá! Se você não está ligado aqui numa Paceable to Rush né, chegou aí um novo banner da Yamato No meu caso aqui pessoal, quando eu gastei no personagem aqui da Yamato, eu pensei que eu não ia pegar ela né 150 diamante né, que a Bandai deu Eu acho muito difícil a gente pegar algum personagem com essa quantidade de diamante Porém, no terceiro suma eu acabei pegando diamante tá No caso eu peguei a personagem e eu acabei gastando bem mais né, para tentar pegar mais uma cópia Mas infelizmente eu não consegui, agora estou realmente zerado Mas o que importa realmente é que eu peguei aí a personagem da Yamato Hibida E pessoal, falar para vocês, está bem difícil aqui, vai depender muito aí da sua sorte Se você quer realmente gastar aí nesse banner, eu recomendo você ver com calma tá Não vai gastar aí afobada aí seu diamante Porque depois mais para frente você com certeza vai precisar A Yamato aqui pessoal, ela é uma personagem ok tá Não vou falar que é uma das melhores personagens Mas ela tem uma gameplay daorinha, não vou falar que é a melhor assim Mas eu achei bem normalzinho tá, a gameplay dela Mas vai de gosto né, tem gente que gosta e outros não Mas é uma personagem muito legal tá, de jogar tá Tanto aí as habilidades dela também Tá, eu acabei upando aí a Yamato né Eu acabei pegando infelizmente uma cópia aí da personagem E como vocês podem ver a conta aí no total de personagens ó Eu só tenho dois personagens fortes aqui O restante é mais ou menos bucha né Os personagens quase que não dá para jogar na ranqueada E a conta ela tá bem iniciante tá Eu criei essa conta aí bem na época quando veio aí o Zuru X né Eu queria muito testar o personagem, eu acabei pegando ele Tanto que eu nem fiz aí gameplay pro canal né Jogando aí com o Zuru X E tô usando essas medalhas por enquanto né, do personagem Mas enfim, criando a conta aí né, quando o Zuru X veio Eu deixei a conta bem parada ali Acabei nem jogando muito aí Como vocês podem ver aí a Yamato nível 60 Eu já acabei upando um pouco aí a personagem Tô usando essas medalhas aqui por enquanto né Que é o Zuru e também aí a do Sanji né O Soba Mask E não tá uma medalha muito boa não tá Tô usando a que eu tenho aqui rapaziada Infelizmente essa conta aqui ela tá bem parada tá Então eu nem jogo muito nessa conta aqui né Em 3 mais pra tá fazendo sumo E se vocês verem realmente até no nome aqui da conta né Tá de sumo porque era uma conta que eu tava criando pra tá sumonando né Trazer conteúdo aí pra vocês de sumo E também porque eu queria o Zuru X na conta E mostrando um pouco pra vocês a conta até que tá legal né Tem 2 X aqui pra gente poder tá jogando E é muito bacana né A gente já tá guardando aí esses personagens E agora a questão de diamante A gente realmente tá falido Mas a gente pode tá jogando o modo solo né Farmar ali algum diamante Bem legal também tá Então a gente vai tá testando um pouco aí a personagem também Vou comentar um pouco do básico aí Da personagem né Das skills dela assim Pelo que eu entendi tá rapaziada Ela tem uma personagem aqui muito bacana Ela tem congelamento E também tem essa habilidade de longa distância né Que é muito boa também E tem até aquela habilidade Onde os caras começam a atacar você Começam a perder vida É um negócio meio doido Eu acabei jogando na ranqueada Claro que aqui né Tá nível baixo né Tem uns caras que tá bem forte também Mas é nível baixo né rapaziada Ranque baixo Com certeza você vai encontrar muito boot né Uma conta que eu nem tô jogando muito Mas a gente vai jogar um pouco aí Com a personagem Então vamos lá para a gameplay Não esperem aí uma gameplay absurda tá Porque eu jogo no celular E como vocês sabem Trava demais tá Então já vamos começar aqui a habilidade né Jogar aqui a partidinha Habilidade não né Jogar no mapa aí De alabasta E eu achei muito feio tá rapaziada Esse rabo aqui Da Yamato Sendo bem sincero Olha isso Nem se mexe velho Meu Deus Então bora lá rapaziada Começando aqui a primeira partidinha do dia né E o legal que ela tem esse escudo também Tem a ver com uma das habilidades dela tá Não lembro exatamente qual é rapaziada Mas é uma habilidade muito da hora E a gente já vai usar congelamento É não deu efeito aqui Bora usar isso aqui ó Finalizar Não não foi Não arrancou nem vida deles rapaziada Toma E a minha Yamato também rapaziada Ela não tá muito forte não Deu congelamento Tá vendo Ele tá me atacando Aí vai dar congelamento Claro que também é que rapaziada Eles estão nível baixo né Então tem que olhar esse lado aqui também Mas tem uma Yamato bem forte aqui também Aí eu vou acabar perdendo a personagem Acabei perdendo a personagem E o legal é que a gente já vai testar também aí O Zoro X né Um personagem que também eu não fiz gameplay aqui no canal Mas já mostrando aqui pra vocês um pouco aí do personagem É um personagem muito da hora tá Sendo bem realista aqui pra vocês O personagem é insano Principalmente a segunda skill dele é a que eu mais gosto Já finalizei o Saba aqui né Toma Bora finalizar essa Yamato Será que vai? Ih não foi Só não pode deixar pegar aqui ó Toma Não vamos deixar pegar a bandeira E o ruim é que o meu Zoro ele tá nível baixo Também né Então Eu vou tá perdendo Eita finalizei Finalizei a Yamato Bora pegar mais vida aqui Boa Tamo ganhando de 4 a 1 né Por enquanto né Mas é claro né pessoal Tem que levar em consideração Que tem boot aqui na partida né Então Vamos olhar por esse lado também Algumas partidas né Mas eu acho que aqueles ali São player mesmo Bora finalizar aqui ó Boa ó Já finalizamos mais um aqui ó Já solta aqui ó Segura a habilidadezinha dele aqui ó Ih já acabou Bem na hora que eu fui usar a ultimate aí A habilidade né Na verdade do Zoro Mas ganhando aí a partida 5 a 0 Bora lá pra mais uma partidinha aqui Caímos aqui na arena de 2 rosas Agora não lembro o nome aqui Desse mapa tá rapaziada O nome da arena em si tá Então a gente já caiu aqui contra um personagem Que é boot né Certeza aqui ó Já vamos começar Daquele jeito Muito bom que a gente testa um pouco a personagem né Mesmo que os personagens sejam boot Aqui ó Já bora soltar aqui ó Ih não pegou Pegou Acho que foi hein Bora levar aqui mais um aqui Não arrancou nem vida deles Cara Olha isso Minha mata tá como Tá uma bucha Não vou tirar nem dano dos caras direito Agora vai hein Agora tá indo hein rapaziada Olha isso Apanhando pro Zoro Rapaziada Que isso Toma Já pegamos aqui ó Levamos mais um aqui ó Vamos tentar roubar a bandeira deles aqui Calma Deixa a barrinha encher aqui E soltar só o ultimate Porque a gente já vai Perder nosso personagem Mas pelo menos a gente levou Algum dos personagens dele E o que é mais legal né Bora testar também aí O Zorão X na conta né O personagem é bravo Um dos meus favoritos aqui né De tá jogando A gameplay dele é muito da hora Ó Bora soltar aqui ó Será que vai levar? Ih não levou Não levou Ih Bora soltar mais um aqui Pegar esse marco aqui ó Pegou o marco aqui ó Não Pegou a hobby E os caras nem vêm roubar a bandeira Rapaziada Que isso Ih Voei Voei rapaziada Voei aqui Eita Bora pegar esses caras aqui ó Opa Quase hein Quase Quase que eu vou perder Vamos finalizar ele aqui ó Finalizamos aqui Ih A gente tem que roubar a bandeira mano Meu time não ajuda não Mas bom que a gente tá ganhando né Isso que importa Ó Bora soltar mais um aqui ó Eita Ativei errado sem querer Não tinha ninguém aqui Mas agora a gente vai acertar Rapaziada Toma Levamos quem? Levou Não Levou só mais um só né Carinha deve tá no odd hein Isso se ele não for boot Beleza A gente tá quase perdendo Nosso personagem Bora soltar mais um aqui Perdemos ele Bem na hora que eu falei Rapaziada Mas a gente tá ganhando isso E o cara vai roubar a bandeira agora E agora bora testar A nossa Yamato né Rapaziada A granona aqui nessa partida aqui Tá insana né Por enquanto Mas como eu falei rapaziada Não esperem aí uma gameplay Insana não tá Então bora aqui ó Finalizar Não não foi Não foi Bora finalizar Pelo menos esse aqui ó Tá na vida aqui Esse almirante aqui Opa Aí Boa Nice Finalizamos um ali E a gente tem que roubar A bandeira ali né Tá levando dano ó Na verdade Tá levando congelamento né Toma Vem roubar a bandeira não Cadê meu time Agora vai ó Agora leva Você que vai Ih não foi Me levaram ali Finalizaram ali E Será que a gente vai ganhar A gente vai ganhar né rapaziada 4x1 aqui né Deu bom aí a partida Bem safe aqui Ganhamos aí Mais uma partidinha aí Começando Duas partidas seguidas ganham E claro Considerações né rapaziada O mapa aí Caindo com boot Aí é fácil de ganhar né Quero ver aí No rank alto né Mas bora lá Pelo menos tá equilibrado Mais ou menos né Porque tem dois Caidão aqui No nosso time E também Olha o time dos caras Rapaziada Simplesmente A Nico Rob Rapaziada Já levamos ali ó Mais uma ali Foi a Nico Rob E agora bora soltar aqui Mais uma aqui Vai levar Ih não foi Não foi Eu acho que dá pra ganhar Fácil essa partida Só tomar cuidado aqui E perdemos personagem Infelizmente Mas a gente tá ganhando 3x1 aí né Isso que importa O importante é que é Vocês estarem ganhando né Subir de rank aqui é claro Bora jogar aí com o Zorão Zorão X Bora pegar a vida aqui A gente nem precisava né Mas bora subir Bora finalizar esses caras aqui Não Não finalizou Mas a gente já vai usar Nossa habilidade aqui ó Foi no carinha Que finalizou a gente Na outra partida né Na outra Era do personagem né Tirou uma vida Minha mano Calma Eita Pera 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 Vamos voltar aqui ó A gente vai perder Nosso personagem Ih perdemos Só foi eu falar Mas o bom é que a gente Vai testar Nossa Yamato Também E o mais legal É que tem duas Yamato Aqui no time Nem tá roubado né Esse time aqui né Dora aí de Yamato Lá roubar a bandeirinha Tranquilão Vamos pegar isso aqui ó Ganhar mais um bônus a mais De velocidade aqui E bora soltar aqui Nossa habilidade Aqui ó Boa E mais um aqui ó Só pra finalizar Nice Aí ó Finalizamos Foi dois seguidos Cara Dois seguidos Mas a gente perdeu o personagem Três na verdade agora né Foram três aí Do time dele E o jogo aí Tá sinistro rapaziada Tá sinistro Tem mais um carinha Ali na frente ó É o Lux É o Lux Ali da frente O King Ele já vai dar conta Dele ali Mas bora subir né Porque a gente quer fazer Kill né Bora finalizar Esse carinha aqui ó Já toma aqui ó Habilidadezinha Ih Pegou Eita não pegou Não não foi Calma Tomar cuidado aqui ó Com a Nico Rob Que a gente tá quase Perdendo a nossa vida Deixa eu sair daqui Ih Bora já finalizar aqui Pelo menos vai acabar A partida Ganha né Isso que é bom ó Ih Bora finalizar Mais último Último Não vai Ih Não foi Não foi Ih Boa Finalizar ali Não fui eu Nós pelo menos Ganhamos aí 5x0 Mas também Olha o time dos caras né Então pessoal Chegamos aí No rank A Que tem muito diamante Pra gente tá pegando aqui Como vocês podem ver A personagem da Yamato Tá muito legal aí De jogar Na ranqueada Claro que a gameplay dela né Poderia ser Um pouco melhor Não vou falar que é ruim também né Mas é uma personagem Bem bacana aí Peguei com poucos diamantes Então Dá pra fazer umas gameplayzinha Bacana aí Pra vocês Tanto aí De Yamato Quanto de Zoro X Tá bom Então rapaziada Esse aqui é o vídeo né Mostrando um pouco aí Da personagem né O quanto de diamante Eu acabei Gastando aí Nessa personagem Foi bem pouco De diamante E agora né A gente tem que Acumular diamante Porque com certeza Vai chegar outros personagens Legais aí Pra gente poder Tá sumonando Fechou E rapaziada Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Já aproveita Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra vocês não perderem Os próximos vídeos De One Piece Boat Rush Aqui no canal Espero que vocês Tenham gostado Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau